Seja bem-vindo a mais uma parte da campanha do Wigit Gah aqui no canal do Zangue Na última parte a gente foi atacado aqui pelo Albrecht, né? Finalmente ele veio pra cima da gente Destruindo o Sartosa aqui também e a Atleia E agora eu tô aqui voltando com o Wigit Gah pra gente cuidar do Albrecht Porque ele tá me enchendo a paciência já É... Parquei público, não vou construir nada Eu queria muito parar pra recrutar aqui minha equipe de armas agora Mas infelizmente eu não tenho tempo então eu vou só pra cima ali do Albrecht Pra me destruir logo Se eu tiver que lutar batalha também não tem problema Esse cara aqui vai ficar cuidando aqui de Sartosa pra mim Enquanto a Ordem Pública aqui estabiliza, né? Na verdade deixa assim, cobrar mesmo Que aí estabiliza mais rápido a corrupção e a Ordem Pública Bom, nosso alimento também tá estável agora então isso é bom Que estamos precisando E os Enxos Futuristas tem me deixado em paz e vai me ajudar bastante também Eu vou dar Caracayzer no nível 3 pros Orcs Assim que eu conseguir uma guarnição, só pra ficar uma guarnição aqui em Caracayzer Eles não perder a cidade fácil Porque senão eles vão perder essas cidades pequenas aqui Porque eles não estão conseguindo guarnição Se fica chegar em menos 90 e não dá tempo de eu melhorar Melhorar a cidade pro nível 3 Eu vou entregar pra eles mesmo assim pra eles terem um lugar mais fácil de defender Porque se não nascer rebelião aqui e depois aqui Vão perder as duas cidades Melhor focar a rebelião em um lugar só Então a gente vai continuar o texto que eu estava lendo lá sobre a guerra do Pico Aleijado né Depois do grande ritual do necromante Nagashi O grande necromante foi forçado a entrar em trânsito após a realização do grande ritual Todo conselho percebeu que Nagashi deveria ser destruído Ou então o necromante reinaria para sempre como o senhor dos mortos Mas nenhum do conselho sabia como minar uma entidade tão poderosa como Nagashi E o conselho argumentou sobre qual seria o curso de ação Nenhum Skaven todo em pé inferior tinha coragem ou habilidade para enfrentar tal inimigo E assim o conselho precisou procurar outro campeão mais disposto A salvação do conselho e na verdade de todo mundo conhecido Estava nas profundezas das masmorras de Nagashizar O rei humano governante de um reino muito desaparecido estava quebrado Mas sua vontade ainda era forte e terrível A vingança que queimava dentro desse coração abrasador O conselho agiu rapidamente sabendo que o humano precisava de uma arma tão poderosa Que garantiria a morte do senhor dos mortos Não importava se o rei deveria morrer Pois ele sabia que sua própria vida estava desaparecendo E ele garantiria que o mundo não sofresse o mesmo destino que seu povo Todos os membros do conselho concordaram E então começaram a criação de uma temida arma Com máxima urgência o conselho forjou uma lâmina feita da mais pura pedra Dimensional Já reunido do pico Do pico Os profetas cinzentos teceram poderosos feitiços e maldições de destruição Sobre o metal derretido Enquanto os chefes engenheiros do clã esquisito E escreviam runas tão mortais Que lê-las significaria morte para o observador Mesmo antes da lâmina esfriar Ela foi embaiada dentro de um grande caixão de chumbo E foi levada para o pico aleijado Para parar Nagashi Antes que fosse tarde demais Usando túneis secretos para ter acesso a Nagashizar Um Skaven de capuz solitário entrego na masmorra Silenciosamente ele libertou o rei e abriu o caixão de chumbo Antes de fugir para a escuridão Acabando o turno É o Albrek que desistiu né? Eu poderia Eu poderia Assim Em marcha com o Ikit até em cima dele E Tentar emboscar com esse Só que se não emboscar Vai ser um problema Mas é melhor Porque assim eu já É que eu queria muito ganhar o atributo dele Vou fazer o seguinte É que eu vou fazer um minicorte aqui que eu dei um espirrão Essa mudança de tempo de O que eu vou fazer? Mudança repentina de tempo Tá me ferrando aqui Enfim Vou vim aqui Emboscar ele mesmo Talvez ele volte para fazer o cerco E acabe caindo na nossa emboscada Senão a gente vai avançando aqui para cima de Bilbali depois Sem problema Tobaro já pode melhorar esse aqui Guarnição É Eu não construí um negócio aqui Buraco de lixo Buraco de lixo é esse É Então vamos construir um desse Liberar outras tecnologias Tá A ordem pública está estável aqui Poderia colocar esse aqui Melhorar os alimentos que a gente está recebendo Mas acho melhor a gente focar em guarnição Tudo bem Só tem ratalhado aqui né Tem bastante até Não sei Ah Vou pegar alimento mesmo Quanto que eu estou perdendo de corrupção? Ah não perco na real Estabilidade menos 3 Ah então vou estabilizar depois É que o alimento está em menos 1 Tá aqui na segunda penalidade Então perco 1 de ordem pública Mas depois que sair a estabilidade esse problema do alimento E dos saques que tem esse cara que está me saqueando A ordem pública estaria estável Exo, so ready Silenciosamente ele libertou o rei e abriu o caixão de chumbo antes de fugir para a escuridão O rei agarrou a espada e com poder profano o conselho guiou o rei para a sala do trono Quando o rei entrou na sala ele viu Nagashi sentado sozinho em seu trono E em seu estado mais fraco Com as nuvens de poeira da ordem de mortos-vivos se aproximando a cada hora O rei humano sabia que precisava acabar com tudo isso agora Com passos vacilantes o rei se aproximou Exitando diante da figura imponente de Nagashi Ajudado pelo pedido mental do conselho ele finalmente atacou No último momento o necromante levantou uma garra para afastar o golpe A lâmina mortal era poderosa demais para proteger e cortar o feitiço de Nagashi Cortando o pulso erguido do necromante Em retaliação o grande necromante saiu do seu estado de estupor Para soltar uma explosão mortal no rei Então o Albrecht também fez emboscada Ainda bem que eu olhei agora, senão nem tinha visto Tomara que seja frustrada O conselho reclamou enquanto canalizavam mais e mais energia para proteger seu peão do dano Dois antigos senhores dos dragões explodiram quando morreram Desviando de tal golpe titânico Foi uma luta épica para contemplar como um rei dos vivos e... Caramba Trata de paz, aceito Por enquanto Foi uma luta épica para contemplar como um rei dos vivos e o senhor dos mortos lutou pelo domínio do mundo mortal Com sua última força o rei mais uma vez seguiu em frente E atingiu o corpo decadente do necromante O rei enlouqueceu de vingança Atacando Nagashi com toda a força que ainda possuía Até que finalmente os encantamentos mortais de sua espada tomaram conta Logo a lâmina mortal penetrou através dos ossos de ferro magicamente reforçados do necromante Até que finalmente ele se despedaçou em mil pedaços Com sua morte o mundo havia sido salvo de um final sombrio e silencioso Tá, emboscável frustrada, muito bem Se quer que faça um serviço direito o melhor é matar quem fez errado para os demais aprenderem O que é isso? O que é isso? O que é isso? 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 Guardada, né? Vamos construir a guarnição aqui em Lucinha Caso os rios de fronteiras fiquem louco E ataquem a gente E acho que é isso Vamos ver o que o Carcassone vai fazer agora Foi uma luta épica para contemplar Como um rei dos vivos e o senhor dos mortos Lutaram pelo domínio do mundo mortal Com sua última força o rei mais uma vez Seguiu em frente e atingiu o corpo decadente do necromante O rei enlouqueceu de vingança Atacando Nagashi com toda a força que ainda possuía Até que finalmente os encantamentos mortais De sua espada tomaram conta Logo a espada penetrou através dos ossos de ferro Maticamente reforçados do necromante Até que finalmente ele se despedaçou em mil pedaços Com sua morte o mundo havia sido salvo De um final sombrio e silencioso O conselho viu seu campeão Cambalhar para longe Enquanto o rei olhava para sua terra outra hora linda Sua terra e seu povo não existiam mais O rei chorou com a visão E o desespero lavando fogo dentro de seu coração O rei caminhou sem rumo de volta para o reino Que ele uma vez governou Com a lâmina das famílias levando mais e mais Declare a guerra normal Com a lâmina das famílias levando mais e mais sua vida E alma para longe Até que ele finalmente caiu sobre o rio Mortis Lá o rei morreu e o corpo do herói lendário nunca mais foi visto Os Skavens rapidamente invadiram a fortaleza depois da derrota de Nagashi Onde todo o conselho supervisionou pessoalmente A destruição completa dos restos mortais de Nagashi Como o Skaven lançou seus ossos em uma forja mortal latente Destruindo-o completamente Sem o conhecimento do resto do mundo A ameaça a toda vida foi evitada E o necromante mais poderoso que o mundo já viu Foi morto pela traição dos Skavens O Conselho dos Treze em reviravolta após a perda de seu Seu vidente Ordenou que o clã Hikek Prosseguisse com as operações de mineração no Pico Aleijado Enquanto o conselho supervisionava seu trabalho O líder do clã, o senhor da guerra Graski Tornou-se um aspirante a membro do Conselho dos Treze E rapidamente estabeleceu-se como assento permanente na Câmara do Conselho Acabei nem vendo pra onde que o exército de carcaçone voltou Mas enfim Grumburg ganhou também aí uma Um Império Inferior É... Império Inferior já sabe É só com os locos aqui no negócio de alimento Ele já anula aí o gasto E ele continua ficando positivo Ok, vamos pegar aqui de novo Frango Atirador de Nath Buboy Eles podem até literalmente se arcair nos pedaços Mas esse bando de maltrapilhos tem uma precisão mortífera insuperável É isso que eu queria Pega aqui alimento Agora vamos colocar Chamadas Profundezas Pulo do Rato Coloque Frenesi de novo Quero liberar essa segunda parte Vamos tirar aqui esse outro esquema escravo Pegar aqui os guias de moscaquetes Você já alcança a rebelião aí meu querido Acho que eu ganhei uma bandeira Vai esperar pra ver porque eu já coloco alguma unidade aqui Bandeira do Império Inferior Olha só Tá, eu não sei o que essa habilidade faz Tem que olhar depois Coloca, sei lá, pra esse cara aqui Pega, escraviza Mecânico Eu conserto, chefe Sim, sim Vai tá funcionando rapidinho Sim, sim Bandeira do Império Inferior O bando que ostenta o ídolo profano do Rato de Frudo e do Império Inferior Atrai todo tipo de rato psicótico É um efeito constante nos inimigos em volta E causa dano conforme o tempo vai passando É bom, hein Depender do dano que causa Coloca o valor dos vermes Uma explosão aí Eu quero que ele seja sinistro Quem já tá corpo a corpo Eu já disse Pode pôr esse aqui Com o alimento aqui A gente já ganha bônus de ordem pública E começa a estabilizar aí as nossas províncias Coloca esse aqui também pra aumentar aí o dinheiro que a gente ganha nessa província depois Eu realmente queria saber Onde que carcaçou Ah, garotinha Eu não vi ela passando aqui Ah, tranquilo Não tem muito lugar livre pra ela pegar Sem nenhum sofrimento Sobe o bale E Sartosa e Lucine por enquanto Mas estamos aí tentando melhorar isso pra Não ficar vulnerável pros inimigos O conselho dos treze em reviravolta após a perder seu vidente Como eu disse, né Ordenou que o clã Rikyek prosseguisse com as operações da mineração do picalejado Enquanto o conselho supervisionava seu trabalho O líder do clã, o senhor da guerra Graski Tornou-se um aspirante a membro do conselho dos treze Rapidamente estabeleceu-se como assento permanente na câmara do conselho O clã esmagou o que sobrou do império de Nagashi Incluindo a escravização dos humanos sob seu antigo reinado Usando tanto Skaven quanto os escravos humanos O clã escavou em quantidades nunca antes vistas De peridimensional do picalejado E transportaram os minerais de volta para a praga Skaven Com tanta riqueza O clã Rikyek naturalmente cresceu no poder E rapidamente rebatizou o picalejado como a fortaleza Rikyek Eu acho que alcança a fada ali Talvez Agora vamos falar sobre a Guerra dos Oito Picos Que aconteceu de menos 701 a menos 300 antes de Sigmar Fora de todas as nações que enfrentaram a ilha da raça Skaven Ninguém sentiu tal derrota e miséria nas mãos desses vermes Como os anões de Karazhan Kor Muito antes da queda de Nagashi Durante a Guerra do Pico Alejado Os Skaven já haviam feito numerosas invasões bem sucedidas Contra os anões e seu reino Este sucesso sem precedentes deriva inteiramente da descoberta do longo e esquecido caminho Uma enorme rede de rodovias subterrâneas Que anteriormente conectavam todos os porões dos anões das montanhas das fronteiras do mundo Com essas entradas Os Skavens conseguiram ganhar o elemento surpresa e atacar os anões de baixo Com o tempo os anões começaram a perder o terreno Quando ficaram presos entre os exércitos de pele verde na superfície E os exércitos de Skavens dos túneis mais profundos Os territórios que foram capturados pelos Skavens foram logo convertidos em assentamentos Em ruínas ou fortalezas fortificadas É sério velho Ela nem sabe que eu estou dentro da cidade aqui Ela conseguiu ainda assim adivinhar Onde que ela consegue fugir de mim Sem alcançar ela Mas ok Estou acostumado já Bom aqui Eu não vou ter alcance para fazer emboscada Vou ter que confiar nesses 45% aqui Esse roteirista não para de fazer Ah como assim velho Eu escolhi um lugar que tinha De movimento de campanha certinho Pode cobrar tributo aqui que agora dá Já sobe um pouquinho nosso dinheiro aí Aqui também E agora o dinheiro está fluindo Agora é Talvez ela me ataque Não acho que ela vai querer fazer Cerco aqui com o exército do Iksh Atrás dela Vamos ver Acho que não vai dar a volta até caber o baile Espera que não né Senão eu vou ficar bem puto Por que o meu alimento está em zero agora? Alimentos de Skaven é Meio difícil Controlar direito Os territórios que foram capturados pelos Skavens Foram logo convertidos em assentamentos em ruínas ou fortalezas fortificadas Com os exércitos de Skavens agora escavados Os anões acharam difícil desalojá-los Como resultado os anões ficaram desamparados Já que quase todas as grandes fortalezas tinham abaixo de suas fundações Um ou mais assentamentos de Skaven com uma variedade de clãs diferentes Disputando poder Isso garantiu que as minas nunca ficariam a salva de qualquer forma de ataque Já que esses túneis bem feitos Provaram ser valiosos para qualquer exército Skaven Que desejasse fazer um ataque frontal contra os níveis superiores Após os terremotos sem precedentes da erupção vulcânica Durante o tempo da desgraça Os Skavens começaram seu novo ataque ao agora enfraquecido reino dos anões Eu tenho quase certeza que ela conseguiu escapar de novo do meu alcance de ataque Só para variar Mas enfim Embora forçados a abandonar muitos assentamentos e pequenas fortalezas Nenhum anão em sã consciência imaginaria perder a magnífica fortaleza de cara com oito picos A segunda mais poderosa fortaleza de cara Zancor As garras das ordens de vilões As garras das ordens de vilões No momento em que os clãs Skavens enviaram a expedição para estragar pontos de acesso para a fortaleza Batedores e grupos atacantes encontraram uma resistência feroz Quando os anões começaram a mobilizar seus militares para o próximo ataque Logo as invasões que foram enviadas para o subsolo Encontraram os túneis cheios de armadilhas mortais E regimentos anões altamente blindados Com a típica precisão dos anões Dos anões Anãos é embaçado Os anões empregaram o uso dos quebra-ferros Para vigiar e patrulhar pontos-chave de acessos estreitos Onde os números Skavens não poderiam ser usados Aqueles da força de invasão que conseguiram romper os quebra-ferros Foram logo confrontados com uma linha de tiro de atiradores anãs E baterias de artilharia quando eles entraram nos níveis superiores fortificados Uma grande quantidade de sangue de Skavens foi derramada por cada centímetro de terra que eles pegaram dos anões E por todos os níveis que eles controlavam Ainda em torno de cada nova curva poderia ser encontrado outro reduto bem protegido Incapazes de superar tais defesas formidáveis Os clãs Skavens buscaram a orientação do conselho dos 13 Para ajudar em seus esforços Eu vi ali que a Lioness também está se aproximando de mim É muito ódio sobre a minha pessoa Tecnologia pesquisada A vasta rede de túneis subterrâneos permite aos Skavens se locomoverem pelo mundo Praticamente sem serem detectados Olha lá, fala mano, é um dom de vidente que essa máquina tem que é incrível Ela sabe exatamente onde ela tem que ir pra ela fugir de você Nossa, isso é tão chato Tipo, eu ainda uso um mod que nas regiões aqui que são controladas pela sua facção Você ganha 10% a mais de movimento Mas nem isso impede eles de fazer isso Então é meio complicado Tipo, eles vêm com maior força É, vamos atacar, não sei o que Aí na hora que você vai pra cima eles falam Ah não, desisto de atacar, não quero mais Qual o sentido, né Tá, eu já tenho aqui o O crescimento que eu preciso pra melhorar Por enquanto eu estou conseguindo segurar aí a ordem pública E aí, o Noctilhos, vamos fazer uma cor comercial aí Aí sim, meu pato Pô, me empresta... Ah, então não empresta não Pacto de não agressão? Bom, por enquanto... Acho válido Já tenho o dinheiro que eu preciso? Não, falta 100 Preciso arranjar alguém pra me prestar 100 Enquanto isso... Hum... Coloca até chegar nesse aqui Alimentos gerados, aumentado Quem mais que eu posso tentar pedir um pouco de dinheiro aqui? Ó, vocês eu vou atacar, então não quero fazer nada É, aqui não vai querer me dar É, aqui não vai querer me dar Vou precisar só de trezentinhas, velho Aí me complicou bonito, meu querido O que que eu poderia tirar pra... Terminar de construir isso? Nada, né? Então só no próximo turno mesmo Incapaz de superar tais defesas formidáveis O clã de Skavens buscaram a orientação do Conselho dos Treze para ajudarem em seus esforços O planejamento levou quase dez gerações até antes da conclusão Mas garantiu sucesso e controle total do reino dos anões O primeiro passo do plano foi convencer as tribos orcs locais a pararem de lutar entre si por tempo suficiente para atacarem os anões na superfície O segundo... Pera aí, deixa eu ver o que a fada vai fazer... Vai recuar... Excelente... Então mais ou menos tem caminho subterrâneo, né? Porque ia ser mais chato ainda de perseguir eles O segundo passo envolveria envenenar lentamente os esgotos e pousos dos anões com enormes fragmentos de pedra dimensional não refinada Embora as toxinas tivessem demorado a acumular-se ao longo dos meses seguintes, o que restava da população dos anões estava ficando enfraquecido e doente Se você me pagar uma quantia... Então sem pais Bom, deixa eu ler a história, meus queridos impérios Com os corpos robustos lutando para lutar contra as águas corrupidas que haviam bebido Estavam ficando enfraquecido e doente com os corpos robustos lutando para lutar contra as águas corrupidas que haviam bebido Neste tempo de fraqueza, a próxima parte do plano era envolver o desencanteamento de hordas de ratos gigantes das gaiolas do clã mofoso Para lançar ataques surpresos e repentinos contra posições críticas dos anões que perturbariam grandemente seu esforço de guerra Mas seria o armamento do clã esquisito que fez a diferença mais decisiva da guerra O poderoso mais portátil atirador de foguetes era capaz de derreter e perforar os portões do porão reforçados com o Grumnil E como resultado não teve problema em detonar as paredes de proteção dos anões Que se formavam na frente de tais barreiras Ok, então agora... Não vi se o Aldo Hard voltou, mas enfim Planos perversos, pesquisa os seguintes itens para avançar o perverso e intransigente esquema dos esquemas a um outro patamar Reduziu a manutenção dos esquemas escravos aí Então vamos fazer o seguinte, vamos vir até aqui, ó É nem sinal do Aldo Hard Talvez ele tenha feito aí uma emboscada Coloca aqui Acho que melhorar a Miraglia, na verdade primeiro aqui, Karakiazer Para entregar para os Orcs Depois custei uma guarnição Aí já acabou o meu dinheiro aqui Melhora a Sertosa Tá Olha, o meio está subindo muito bem, pelo menos Se vocês puderem atacar a Brione ali, ó Fica mais fácil para vocês, né Do que tentar pegar a Cargaçone Só acho Se bem que a Fala Feiticeira está voltando Então está difícil para vocês de qualquer jeito agora Pode gastar aqui Passa o turno Os anões começaram a ceder terreno, mas ainda assim estavam determinados a resistir e matar o maior número de vermes possível Foi durante essa nova onda de lutas que os chefes e engenheiros do clã esquisito começaram a implantar sua mais nova e mais mortal criação Chamada de Globo do Vento Envenenado Esse órbito de vidro tinha a capacidade de desencadear um ataque mortal de gás Que provou ser altamente letal para todos que o respiravam Nem a armadura, nem a determinação robusta poderiam combater a fumaça E logo muitos anões, ambos poderosos guerreiros e artesãos incomparáveis Morreram de forma agorizante na escuridão total do mundo Depois de mais de um século e meio de guerra constante e amarga As últimas poucas centenas de anões sobreviventes foram forçadas a fugir da cidade sagrada Com seu êxodo, o reino glorioso de Caraca e Tupicos Finalmente foi tomado pelas ordens de vermes A queda de um dos seus maiores e mais apreciados reinos serviu para perceber que os skames eram diferentes de qualquer ameaça que o reino dos anões já havia enfrentado Os anões conheciam bem o inimigo Enquanto uma invasão de pele De peles verdes ou caos teve resultado cataclísmicos Houve apenas um evento E aqueles que sobreviveram ao massacre que se seguiu sempre se reconstruíram e viveram para lutar outro dia Mas os anões sabiam que os skames não eram como esses inimigos Pois eram inumeráveis, implacáveis e totalmente sem misericórdia Desde a perda de Caraca e Tupicos tem havido ataques sob todos os principais pontos dos anões Uma vez considerada inatacável até Carasacaraque A fortaleza eterna da capital das fortalezas Desde então tem sido penetrada Seus níveis mais baixos estão agora selados com poderosas runas e sob vigilância constante Pois os anões sabem o que esperam nas profundezas abaixo A cada nova invasão ou contra-ataque amargamente contestado A guerra subterrânea continuará a mudar e evoluir desde então Os anões constantemente afastados de seus corredores estreitos Começaram a defender os grandes salões e cavernas Ali se formaram vastos exércitos Desafiando os skames a reunir suas forças e atacá-los precipitadamente As muralhas de proteção dos anões se estendiam por quilômetros Os skames morderam a isca e só depois de sofrer massacres repetidos Os homens ratos adotaram novas táticas Tomando exemplos do túnel lutando ao redor de Caraca e Tupicos Os skames começaram a acumular grandes quantidades de máquinas de cerco e máquinas de guerra Para serem usadas Nos grandes salões e cavernas dos porões dos anões Confederação de Caracirne aí com os anões É bom que os anões fiquem fortes mesmo para quando eu brigar com eles Talvez eu nem me expanda muito para a região dos anões aqui Porque eu acho que essa região dos anões, quem deve se expandir para cá é o Quick Eu tenho que me expandir para a região da Bretônia e Império Que é onde eu estou mais perto Biobali, Guarnição Vamos tentando emboscar eles aí Ó, 70% de chance aqui Talvez eles caiam A Albrek já está voltando com o exército cheio aqui Bem rápido até Vou ter bastante gente aí Vou ter bastante gente aí para matar Dois exércitos cheios Um exército quase cheio Eu acho que vou ter que tentar pegar Se eu pegar Carcaçone já direto Eu praticamente destruí a facção de Carcaçone Aqui em Brioni eles não conseguem fazer nada O que eles recrutam está tudo aqui em Carcaçone Então seria até interessante atacar Carcaçone primeiro Talvez seja até útil trazer aqui o nosso outro senhor da guerra para ajudar Com a quantidade de números que ele tem E o senhor também, né Então vou trazer até o máximo que der aqui No caso é aqui E fazer ele pular para o outro lado depois As regras de frutas estão me enchendo o saco Acho que eu vou montar um exército de ratalhada aqui Enorme É porque eles estão sem cidade, né Pelo que eu estou vendo Os monstras grandes pegaram as duas Eu vou montar um exército de ratalhada gigante aqui E a gente vai atacar eles Isso também levou ao desenvolvimento de máquinas escavadoras Usadas para escavar as grossas paredes rochosas E desencadear ataques surpresos nos níveis superiores Em tempo, o emprego das tropas do clã esquisito tornou-se mais comum Já que seu armamento provou ser altamente decisivo Para romper as poderosas posições anãs Assim como a água rugindo através da pedra O reino dos anões começou a seu declínio e erosão Conforme as constantes guerras e invasões atingiam seu povo Cara que exil foi saqueado e seus salões arruinados Foram deixados para as ordens de Pereverde As minas de Grim Duraz nas montanhas cinzentas Foram tomadas pelo clã Mórbidos Enquanto o monte Gumbad e o monte Lança de Prata Haviam caído tanto para os exércitos de Pereverde Quanto para os Skavens Invadido tanto de cima como de baixo O grande reino eterno dos anões começou a ceder Sob o assalto implacável O reino dos anões começou seu declínio e erosão constantes Ih rapaz, peraí Acho que isso está repetindo É, está repetindo o texto Então aí termina ali Ok Agora a gente vai falar sobre a primeira guerra civil O Skaven Que eu também não sei se vai dar para terminar de ler nessa parte É, acho que vou deixar para... Não, acho que dá para começar É porque eu odeio parar de ler o capítulo no meio da... Do vídeo É, vou deixar para ler na próxima parte Esse capítulo aqui é meio grande, gente É melhor, senão Eu paro no meio Depois é muito difícil de eu me encontrar Acabo lendo coisa repetida Que com certeza eu fiz isso nessa parte E eu começo a reparar depois que eu começo a ler Tá, eu vi aqui que o Albrecht e o Albrecht conseguiram passar pelo fino aqui da emboscada E conseguiram sair tranquilamente como se nada tivesse acontecido Tá, ele montou um exército só de fantaria aqui agora Eu queria lutar a batalha de emboscada Será que eu não consigo pegar a emboscada aqui não? Ia ser mais divertido Eu gosto de emboscadas Tá, então vamos ser emboscada mesmo Vamos lutar esse aqui porque a gente não teve batalha ainda Ok, começamos com 22 eventos de magia Tá ótimo Nem vamos precisar de tudo isso A parte boa é que agora eles estão sem cavaleia nenhuma, né Porque a gente matou todos outra vez Então a gente pode simplesmente colocar aqui nossos corredores noturnos Para ficar incomodando um flanco inteiro deles Nossos snipers podem ficar... Peraí, tem um morrinho aqui Morra é o maior inimigo dos snipers, como vocês sabem Fiquem aqui Vocês vão ter alcance aí Mais pra frente um pouquinho Aí, na verdade eu coloquei errado É esse e esse Aí Rata-tralhadoras Grupo 2 Vocês grupo 3 Aí, todas as minhas ratalhadas Vamos espalhar aqui Vamos espalhar aqui Guidas Horner 1 Vocês aqui no meio Vocês grupo 4 Vem aqui Ok Ok Vamos começar aqui Menos vocês Podem ficar parados aqui Vamos lá Começar a incomodar essa galera aqui É, imaginei que o Aubrey que ia vir querer vir pra cima Então vamos mandar o Wicked lá pra cima dele Vamos mandar aqui um grupo de ratalhada pra ficar incomodando ele Na instante aí pode continuar avançando Ratinhos aqui Ratinhos aqui Ratinhos aqui Ratinhos aqui Corredores noturnos Sai daí Não consegui usar minha ratatralhadora ainda É, hoje já fiz sei lá quantos microcortes aqui nessa gravação Gente, tá difícil pra mim Parece que tudo que tem que acontecer num dia Acontece no momento exatamente que você tá gravando Isso é a pior parte Vamos invocar aqui uns ratinhos E você vai ficar muito homeless Ué, cofó hassez Mas, eu espero que tudo tenha chance de fazer isso O que é que você tá gravando É, hoje e que você tá gravando E você pode ter essa gravando Agora eu vou fazer isso É, hoje você vai fazer isso É, hoje eu vou fazer isso Nesses vizinhos Vai ficar mais ansioso Caiu Eu tava me perguntando porque que não tinha dado vitória ainda Tá, vamos tentar perseguir aqui o máximo possível Embora eu acho que eles estão em marcha, né? Então talvez nem precise perseguir Mas na dúvida, eu acho que os dois exércitos que passou estão em marcha Na dúvida a gente persegue É, eu tenho quase certeza que eles estão em marcha, eu não vou perseguir não Ok, vamos pegar aqui os alimentos, obrigado Albrecht O Adalhard agora deve estar em choque, né, velho? A máscara terrorizante do AI Jamais encara a máscara terrorizante do AI, pois nunca se sabe o que você verá Ou do AI Ataque de novo De novo, né, outro exército Aqui eu só vou matar mesmo Tchau Adalhard Ah, esse aí eu já li já Rei Leão A costa bretoniana está insegura agora que um dos maiores protetores está morto Ganhamos o atributo de agressor em cerco aqui Lâmina do ex-grimista Esse pai é feitiçado de lâminas, uma comprida e uma outra curta Confere a portadora um leque estupendo de manobras para ludibriar e se defender do adversário Ok, vamos vir para cá Se bem que o outro exército da fala está bem longe, né É só para eu repor um pouco do meu exército mesmo antes de eu pular ali É, vamos colocar agora incineração E você aqui pode pular para o lado do Ipt Lucine Aí, coloca aqui para você abençoar com podridão Pega a mais ratalhada Que eu vou pular esse exército aqui desse cara, velho, com tudo É... Miragliana, eu vou melhorar você A gente melhorar o alimento aí para o nível máximo Pode melhorar esse aqui também Dois turnos para terminar de melhorar ali, ok O banco ganhou uns spores bem interessantes Vamos passar o turno aqui de novo E aí E aí E aí Lá vem a fala feiticeira, reforçar o castelo. O plano é fazer esse cerco com um exército e emboscar com outro, aí acho que dá certo. Deixa eu até configurar o negócio aqui da câmera, porque eu não configurei nessa campanha e eu esqueci, então peço desculpas. Cinematográfico, rápida, máximo, rápida. Assim não precisa nem se preocupar em acelerar o turno ali em cima, porque sempre vai passar rápido. Mas eu estou surpreso com a boa vontade da Bretonha de descer toda a costa bretoniana para me atacar. Porque caramba, Leonel está lá na ponta, bordelou também e os cara desceu até aqui para me atacar. Essa vontade toda para atacar Mussilon, que é bom, eles não tem, né? Agora para atacar o jogador, caraca! Isso aí meu querido, vai para a Brione lá, que agora é só a hora. Ok, construtor, construa sobre os ossos e resta seus inimigos derrotados. Ser brentes das regiões acompanhando também das construções. Eu alcanço para atacar aqui a cidade já, com o Ikit. Só que eu acho que eu não alcanço com o outro para fazer... Ah, não alcanço sim. Vamos fazer o seguinte então, ó. Ikit, não, Ikit é o outro. Vem aqui, ataca. Ok, nosso elemento está no máximo ali, isso é bom porque a gente ganha um bônus de liderança, mas só no nosso território, né? É. Aí esse cara aqui, ataque a Brienne aqui, não é a Brienne do Game of Thrones. Preciso! Então é tudo que acaba com os inimigos. Não. Eu temos aqui um inimigo. Ok, que é super. Pegar eles. Eu sou um inimigo para a Dele, né? Eu vou pedir o inimigo para você. Eu tenho que ser um inimigo para quem tiver. É. Eu não tenho a verdade. Eu sou um inimigo para você, né? Então, eu vou poder finalizar os inimigos para vocês. Eu vou dar a verdade. Eu vou falar primeiro. Eu vou andar, né? Não vou, mas eu não vou tentar. Para quem tentar chegar perto dessas criaturas perversas e pestilentas E matá-las sem se infectar no meio do caminho Importante Coloca agora Força da arma Para matar os inimigos mais rápido Ikt, coloca para você aqui Evasão Eu ganho o atributo agressor e cerco Mas não estou conseguindo atacar sem construir nada Isso é estranho Mas enfim, não vou construir nada Vou esperar eles aqui Talvez se eu fizer o cerco com o outro Que ele tem a catapulta Até daria certo Na verdade eu poderia passar essa catapulta para Ikt Pega essa catapulta aqui E me dá uma ratalhada no lugar Agora meu patrão Agora sim Vou ter que deixar ela em marcha mesmo Porque não tem como tirar Mas essa catapulta aí vai ajudar Tinha até esquecido que eu tinha catapulta no exército Bilbali, vamos melhorar você aqui Porque eu preciso de muralhas Pode melhorar essa aqui também para estabilizar a corrupção Vamos lá fazer o cerco em Carcaçona Então Bomba nuclear, será que vai ser útil? Tem bastante arqueiro, né? Então acho que talvez Seria bom dar uma explodida ali Pô, eu vou pesquisei um negócio Que eu faço um míssel adicional Pesquisei, né? Não tenho sorte mesmo, né? Seria tão bom Vou aqui pegar 5 Que tem bastante arqueiro para a gente atacar E bora lá Ok, começamos com 11 vintos de magia Vamos tentar pegar um pouquinho mais aqui É, não queria mesmo Deixa quieto, né? Vocês aqui esperam aqui atrás A catapulta vai ser útil Então espera aqui A fara feiticeira eu não reparei se ela estava Com a boca abençoada dela ainda Mas eu acho que deve estar Se tiver a gente põe um grupo de rato lá E tranquilo Vocês querem aqui para quebrar o portão para mim Vocês também esperam aqui Vocês esperem aqui Fica É, pode ser aí mesmo, vai Vamos começar aqui Vocês todos É aí Agora está certo Vamos ali começar a quebrar o portão Vocês todos podem se aproximar aqui também Ih, rapaz Cavaleiro Verde apareceu para defender a cidade É, isso vai ser um problema Eles tem o Tegabuco? Tem Eu posso tentar explodir toda essa galera aqui com a bomba Cuidar do Tegabuco com os ratos Em todo caso Vamos aproximando aqui Todas essas ratalhadas Esquerem escravos, não é? Não é ratalhada É, os snipers Queta o fogo aí de tiro Vocês não vão matar ninguém Vamos ver aqui quantos grupos eu consigo matar Se eu colocar um rato aqui no meio Acho que vai dar bom Vamos lá Matei cinco grupos Devo machucar alguns aqui, mas devo matar cinco Tá bom Esse bug da escada, velho Não vai ser arrumado nunca, pelo menos Esse cara desiste de botar a escada na frente dos arqueiros, velho Bom, vocês aqui da catapulta tentam atirar nos guardiões do graal deles, cadê? Escondidos Vamos ver aqui pegar esses arqueiros aqui Mesmo a fala feiticeira estando do lado aqui Meus grupos de metralhadora vão subir aqui na muralha A gente vai perder bastante essa batalha aqui Mas É necessário Não vai dar para pegar aquela catapulta não Tem muita gente ali de arqueiro e afim Preciso trazer os meus Vocês podem se aproximar aqui também Bom, todos os escravos vão ser meu grupo 2 Que é literalmente só para jogar eles em cima das unidades e atrapalhar elas O que está trazendo aí? Cavadeiros do reino? É, isso seria deverá chato Por isso que eu quero quebrar lá o portão Tentam atirar nos guardiões do graal Então Destruíram meus portões Mas nem é meu Que mania é essa de vocês terem que querer pegar a escada com o portão destruído Cavadeiros do reino? O cavaleiro do reino está se aproximando Vixe, esse aqui está perdida assim Vamos nos posicionar aí Ah, se começar a trazer aí faltaria Só porque eu subia a equipe de arma É óbvio Vou até dar uns tiros aí A legenda possível A legenda possível Corredores noturnos Vamos subir aqui nas escadas Ah, tanto de vida que eu já perdi nas minhas equipes de arma Ai, velho Ai, velho Dois porque eu não consegui fazer nada Gostei de tirá-las daqui E... A CIDADE NO BRASIL Peguei um jogo deOTAS! Vai para o ADAM! Disse seus motores de azul! Perdoa armas! Se eu tirar ainda as minhas pantarias, fica difícil mesmo. Existem os núcleos na área certa. Vamos lá, está quase, finalmente dando para se posicionar aqui. Demorou, mas está indo, agora estou com os arqueiros aí. E vou segurar os arqueiros aí. Estou fazendo o Stills. Solta-se, voce Fornecedor! Consciências! Vamos lá, desce todo mundo Coedores no turno, você pode se aproximar mais aqui, precisa atirar na galera que está ali Todo mundo vindo aqui para o meio agora E aí 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 Correram... Um grupo de sniper... Ah, nem precisa de sniper. Todo mundo desistiu, só falta o Cavaleiro Verde morrer e acabou. Ufa, tomara que eu não tenha perdido nenhuma da Ratatagalladora. Acho que não, está em 9. Tem que ficar um pouco abaixo de 10. Deixei todos os esquema escravos brigando com o Cavaleiro Verde. E acelera. Pode mandar nosso senhor aqui também, o assassino, que eles vão conseguir brigar bem com ele. Cavaleiro Verde matou 155 já. Também só esquema escravo, né velho. Mas você vai ter que matar muito esquema escravo aí para conseguir ganhar esse aí. Esquema escravo é só isso a função deles, gente. Atrapalhar um inimigo... E atacar com outra coisa, que no caso são nossos corredores noturnos ali em cima. Morreu. Beleza. Ok, não perdi minha equipe de armas, é bom. E descolamos uma cidade ainda aí. Por enquanto eu vou ficar com ela para recuperar meu exército. Depois talvez entreguem os meus vassalos. Escriba. Os feitos dos grandes clãs registrados para a posterioridade de referência direcionam e dão propósito a esforços futuros. General Descobridor de Bruxas. Pelo vista a Dama do Lago precisará de uma nova representante. Derrota uma fada feiticeira. Engenheiro de combate. Você entrega as tabelas eritméticas para o cerco. Esse aí promete. Valente. Coragem insana. Claramente rolou um duplo um. Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Mecânico. Eu conserto, chefe. Sim, sim. Vai estar funcionando rapidinho. Sim, sim, sim. Tá, você eu vou mandando eu vir para cá. Porque você consegue pegar aquela cidade ele tranquilo. Coloca aqui Lâmina Envenenada. Coloca... aumenta a imobilidade. Castelo Carcassone. Hum... Começar com o que aqui? Recurso acho que não. Eu não sei o que eu quero conseguir primeiro. Esse aqui é bom. Porque vai aumentar a renda que a gente vai ganhar aí. Mas depois se... É porque eu estou pensando. Se eu entregar essa cidade aqui para ele. Para os meus vassalos. Eu não vou conseguir ligar essa cidade depois. Com as outras que eu quero pegar. Então eu acho que eu vou entregar. Pegar uma Assessor Cal. Vou entregar para Ravon. Para eles. E com esse outro aqui. Que eu vou dar Carac Aizor. Eu vou entregar depois essa província de Carac Norn. Que está em guerra comigo aparentemente. Eu nem lembrava disso. Ah, porque eles atacaram meus vassalos. Verdade. Estou tranquilo. Vamos trazer esse cara para cá. É... Coloca esse daqui. Coloca a ordem pública. Não vou melhorar esse aqui. Porque eu preciso recrutar aqui. Unidades. Pega aqui. Esquerra escravos. Próximo turno eu já vou atacar. Ficar roubando meu dinheiro. Está roubando... Sem... Sem... Sem conto. É... Ok. Mas o Sr. Cal está só com o povoado mesmo? Excelente. É isso que eu queria. Próximo turno eu já vou começar a marchar para lá. Mas ter o Cavaleiro Verde na defesa é bem... É bem complicado. Depende da guarnição que você estiver enfrentando. É que aquela ali estava fraca ainda. Mas se você pegar uma guarnição forte com a ajuda do Cavaleiro Verde defendendo... O bicho é sinistro. Ele é tipo o Lord Kruk de força só que sem magia. Se o Império Inferior se expandir para a província principal da Bretonha de Coronet, eu vou instalar uma bomba embaixo da cidade. Explodir tudo. E tem que começar a arquitetar meu plano aqui também para explodir os elfos. Está destruído o Gargassone, muito bem. Ok, Supervisor Brutal. O violento supervisor de sua exploração madeireira está estourando o chicote com vigor inadequado. Os operadores estão abandonando os acampamentos em massa. E a produção de lenha diminuiu, elevando os custos de construção. Então tá, né? É... não tem ninguém que alcance para colonizar agora? Tenho. Não quero que eles peguem a cidade. Não quero o porto. Tudo bem que tem o risco de Bordeleau vir aqui me pegar, né? Vou pegar no nível 3 já, porque eu já construí uma arnição aqui, para caso o Albrecht decida vim me atacar. confidence. Tem um exército ali, pelo que está falando. Onde estou eu, Escola? É, como eu disse, eles estão perdendo as cidades para a rebelião, velho. E isso que é o problema Se eu demorar muito pra dar uma cidade pra eles aqui Eles vão acabar perdendo é tudo Por isso que eu acho que eu vou até entregar já que a Isra é pra eles Nível 3 mesmo E torcer pra que eles façam alguma coisa Porque Senão vai ficar difícil É na neve quebrada mesmo? Na neve quebrada Gift, na neve quebrada Cara, que a Isra Mas assim eu espero que eles consigam manter Manteve aqui a construção de ordem pública que eu coloquei, excelente E manteve aqui também a de recrutamento Agora é só torcer pra eles não perderem a cidade Passando o carro do gás aqui na rua Ah, vamos atropelar essa galera aqui São aliados os anões Isso significa que os anões vão querer vir pra cima de mim Ah, de boa Tá, vou ter que lutar essa aqui Então vamos lá fazer essa batalha antes de encerrar Ok, vamos deixar esses 20 magia mesmo Eles tem muito arqueiro aqui Mas é só questão de a gente cercar eles rapidamente Que não vão ter problema nenhum Então vou colocar aqui uma atalhada aqui 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 Só não deixar espaço Se não tiver espaço pra eles Fugir com os arqueiros Não temos preocupação nenhuma Agora os 500 escravos ficam aqui Pra incomodar o general deles Enquanto a gente ataca o resto Colocar mais 2 500 escravos aqui atrás Nosso profeta fica aqui Aí foi todo mundo Começa Pause Por isso que eu gosto de não jogar no lendário Porque emboscada eu gosto de pausar E fazer as coisas tudo sincronizada Porque é uma emboscada Então você tem que ter vantagem Você não pode pausar na hora de emboscar Pra organizar seu ataque Não tem graça ter fazendo emboscada Mas enfim né Tem gente que gosta de jogar Eu não sou fã Por isso que eu jogo só no muito difícil mesmo Tá, dá pra começar jogando aqui um bapho Então vamos lá Lá vem a Vermintide A maré dos vermes Vocês precisam me clearar Tive a大 차 selecting Onde vai fazer? Lá é a dor Jovem animals Espere, castelo! Vá! 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 O que? Que? Vá! O que seu desejo? Pode perseguir, persegue... Deixa eles perseguindo aí, vamos seguir aqui. Dano de veneno de novo a todo mundo. Vai correndo e vai perseguindo. Vai! 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 Acho que eles pediram mais ratos, né? Foi isso que eu ouvi? Mais um dano de veneno aí pra galera E o senhor dele tá firme e forte, que não quer desistir não Gente, só batendo, se vocês ficarem olhando eles não vão morrer não Tenho certeza que o general deles aqui vai conseguir fugir, o capitão Do meio de todos os discos Vou acelerar aqui Matar esse capitão aqui eu encerro Porque o general deles a gente não vai morrer não Só pra uma ratalhada ali Ele conseguiu fugir Tudo isso de rato em volta dele ele conseguiu fugir Parabéns Vamos fazer um teste aqui, mais ratos Todos com dano de veneno Ignora aí o general dele Quero todo mundo aqui Quero todo mundo aqui O que deve estar passando na mente desse cara agora A onda de ratos é interminável A onda de ratos é interminável O que deve estar cavalo não é importante A única parte ruim de você ter um exército só de esquemas escravos É que não é muito efetivo na hora de perseguir né Que eles quase não acertam o golpe Eles tem ideia de atar corpo a corpo Tanto que eu acho que vou até tirar aqui os esquemas escravos Deixar só rataiara que eles tem mais atar corpo a corpo pra acertar Talvez isso cause que ele fuja Mas... O nosso general chegou aqui também pra bater nele já Talvez vai até um pouco mais rápido É legal agora que eles fizeram uma atualização nessa última DLC Que é a montaria do sino desses profetas cinzas e da ruina Quando você solta magia o sino começa a ficar batendo bem alto no campo de batalha É um detalhe legal pros esquemas Que antes não tinha E o sino só ficava lava e não fazia barulho nenhum E o sino é mega importante pra história deles né Como vocês já ouviram lendo aqui 300 250 Vai tá quase Mais um veneno aqui Os esquemas escravos estão atrapalhando 80 Cortou um tequinho 40 Morreu? Aí Ok Ok, vamos pegar aqui alimento, ataca aqui, aí termina de matar, excelente, mais alimento, entram todos os destruídos, então muito provavelmente eu vou ter que dar a cidade aqui de Carcassonne também para esses orcs, porque eu acho que eles vão ser atacados pelos anões aqui, e eles não vão conseguir defender enquanto eu estiver do outro lado, graças a isso eu acho que vou ter que pegar a cidade de Carcassonne para eles. Ah, isso é tranquilo, né, fazer o que? O importante é só eu não perder essas minhas províncias aqui, o restante eu acho que não tem problema nenhum de não ter que pegar para eles, vou melhorar esse aqui para melhorar a guarnição, que vai ter rebelião ali já já e não vai ter ninguém por perto, quer dizer, tem o nosso carinha aí, né, mas é bom. Bom, então aqui, ó, a embrione, eu estou até construindo a guarnição aqui para eles, mas eu vou esperar terminar de construir, porque senão eles vão cancelar, né, então eu vou só pegar a Carcassonne por enquanto. Cancela o Carcassonne. A guara dos Orps, deixa eles aí, cuidando. Vou passar o turn mais uma vez antes de a gente encerrar, consigo ver que o vídeo já está grande, e não vai dar tempo de eu atacar uma Sorcal nessa parte. A Lothurn está em guerra comigo. Nem lembrava. E aí, pelo menos, se eles perder Carcassonne ou de Carcberhofter, eles não vão perder a vassalagem comigo, né, então é importante eu sempre deixar uma cidade em algum lugar seguro para eles. E aí, pelo menos, os Periverdes tomaram Barakvar, agora estão looteando os navios dos Dawei, para melhorar suas armaduras e armas de serviço. E aí, pelo menos, não vai dar tempo de eu atingir. 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 Não vai dar tempo de eu atingir.